Jogo pedagógico número versus numeral com temática primavera. Vamos aproveitar que a primavera está chegando e vamos trabalhar o pareamento entre a quantidade e o símbolo numérico com esse quebra-cabeça. A criança deverá contar a quantidade de pétalas de cada flor e uni-la ao seu potinho com o numeral correspondente. Além da quantidade, com esse joguinho podemos trabalhar também as cores.